Bom gente, deixa eu mostrar pra vocês a feirinha que nós fizemos lá no Hortifruti, feirinha da semana. Lá no Hortifruti nós compramos um repolho, chuchu, cebola, pepino, pimentão, batata doce, tomates, cenoura, batata. Compramos dois milhos, comprei um pouco de farelo de quibe pra fazer salada e feijão fradinho também pra fazer uma saladinha. Aí compramos uma melancia, alface, couve, agrião e coentro. Essa foi a feirinha da semana, tá? Só pra repor mesmo porque ainda sobrou bastante coisa de semana passada, tá? Só pra repor. Olha gente, já lavei, tá? Os legumes que eu comprei lá no Hortifruti, tá tudo lavadinho. O coentro também acabei de lavar, vou deixar secar um pouquinho, tá? Escorrer um pouquinho pra armazenar no freezer, tá? O alface tá aqui, já passei uma aguinha também, tá? Tudo limpinho. Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é domingão, tá? E eu vou tá fazendo uma comidinha gostosa, vamos lá? Bom, gente, vamos agora temperar essa costelinha suína, tá? Com alho, cebola e temperinhos a gosto e limão. Vamos lá? Oi, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto